E deixa o seu joinha, tá? Vamos pra Globo agora? Vamos lá? Vamos lá, Daniel, porque o assunto do momento é um assunto muito triste, na verdade, que envolve a Ana Maria Braga, que a Ana Maria Braga quebrou o protocolo lá na TV Globo porque ela precisou botar pra fora algo que ela tava sentindo e que eu também senti quando eu soube do caso. O que que acontece? Na última semana, aconteceu uma situação onde dois meninos, o Eros Alcondas Abreu, de 15 anos, e o Kaique Pérez Santana, de 16 anos, morreram atropelados. Isso aconteceu no último sábado, dia 31. Eles estavam indo jogar futebol, eram meninos jovens, né? Que estavam ali andando, não estavam andando no meio da rua, né? Eles estavam andando ali no meio fio, ali no passeio, né? E um carro invadiu ali o local onde eles estavam andando e atropelou os dois e acabou matando os dois meninos. E a Ana Maria Braga, ela botou pra fora o que ela tava sentindo naquela situação, algo que a gente sabe que ela volta e meia faz, mas que não é padrão na TV Globo as apresentadoras, os apresentadores darem as suas opiniões pessoais em assuntos assim, né? Então, a Ana Maria meio que fez ali um editorial e falou o seguinte, abre aspas, a pergunta que qualquer ser humano faz agora, se esses meninos fossem o seu filho e se esses meninos fossem filhos de um bam-bam-bam, ia ser assim? Ter mãe pedindo, pelo amor de Deus, por justiça? Tanto tem se falado que a gente tem que respeitar a legislação, mas pra que isso aconteça tem que dar exemplo. Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei. Não é assim em um país normal, né? Foi um dos momentos ali, ela apareceu também bem emocionada nessa situação, porque realmente eu assisti a matéria quando passou no Jornal Nacional, anteontem, e foi muito pesado, assim, o desespero da mãe, da avó de um dos meninos também, que até fala, eu não vou ficar chorando porque o meu neto não gostava de me ver chorar, e é realmente um negócio muito pesado. E a gente sabe que as leis no Brasil, leis de trânsito no Brasil, pra quando acontece esse tipo de coisa, é muito branda, né? A lei de trânsito, ela leva esse tipo de coisa, esse tipo de homicídio mesmo, como se fosse apenas um acidente de trânsito, sendo que uma pessoa que faz uma coisa dessa, assume o risco de matar, e tem que pagar na forma da lei como se fosse mesmo homicídio, dois homicídios de duas crianças, né? Dois meninos adolescentes. Então, a Ana botou pra fora, assim, eu acho que todo mundo tava querendo falar sobre esse caso, é um negócio que o Brasil ainda tá muito atrás, e a gente volta e meia a ver gente milionária, inclusive, com carrões aí, atropelando, como aconteceu recentemente, onde um milionário que tinha um carrão, né, do poche, atropelou um rapaz e ficou por isso mesmo, né? Inclusive ainda fugiu, ainda foi pra casa, a polícia não levou ele. Por quê? A gente sabe que o Brasil é aquilo, manda quem tem dinheiro, né? Muito do que a gente vê, muita das injustiças que a gente vê, é por conta disso. Gente rica não é punida. Gente rica faz as coisas erradas e fica por isso mesmo. Então, a Ana chegou até a comparar os países, né? Outros países onde a lei é mais comprida e tudo mais. E assim, o caso, gente, foi classificado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Então, é realmente uma situação onde você percebe que a pessoa é embriagada, dirige um carro, mata duas outras pessoas e é homicídio culposo. Se a pessoa bebe, como que ela não assume o risco de matar, sabendo que todo mundo tá careca de saber que não pode beber e dirigir. Não pode beber e dirigir. Mas é isso, né? O Brasil é um país ainda muito arcaico nesse tipo de coisa. As leis deveriam ser endurecidas, mas eu acho que personalidades como a Ana Maria, vindo a público falar sobre esse tipo de coisa, pode ajudar, de alguma forma, né? Os nossos políticos tomarem vergonha na cara e fazerem leis de verdade. Eu acho que a educação no trânsito, no Brasil, ela é uma vergonha, não só pros motoristas, mas também pros pedestres, né? A gente fala de um país onde não existe uma fiscalização, né? Assim, existe radar. Tem radar pra todo canto. Passa você no sinal amarelo, né? Com um policial perto pra ver se você não leva uma multa. Falo isso porque eu já levei. Tava ali no meio da via, ficou amarelo, fui multado, chegou lá. E é a sua palavra contra um servidor público, né? Então, como que você vai contestar? Você contesta e você perde, né? Então, eu acho que sim, precisa de uma educação maior. Quando eu era pequeno, eu lembro que as escolas tinham aqueles conezinhos que ensinavam as crianças a não atravessar a rua, que eu acho que isso deveria ser levado até o ensino médio, começar a ter essa educação aí, também no ensino médio pras crianças, pras pessoas, pros adolescentes. Por quê? O que a gente vê de hoje, de motorista que é imprudente e de pedestre que também é imprudente, que não atravessa na faixa, que anda no meio da rua e ainda acha ruim quando o motorista dá uma buzinada, falando, vai pra calçada, que isso daqui é lugar pra carro, não é lugar pra gente, né? Tem gente que, assim, vai aí quando atropela e a responsabilidade acaba ficando aí pra alguém que a gente não sabe quem, porque, né? Lembrou, inclusive, um caso recente que aconteceu com um ator, né? Que atravessou na frente do carro... É, uma atitude imbecil dele. Foi lá, atravessou, atropelou, foi atropelado, né? E prejudicou o rapaz, o motorista, que até hoje tá com questões psicológicas por conta disso, né? Que era motorista de aplicativo, ganhava a vida assim. Que estava, inclusive, com o passageiro no momento, né? Então, assim, é óbvio que a gente tá falando de um caso terrível que aconteceu com esses dois meninos, um caso que realmente me deixou mal quando eu assisti, né? A Ana Maria falou sobre isso. Realmente, muito pesado, justiça pra isso. Mas falta muito, nesse país, endurecimento das leis de trânsito. E é isso que você falou, conhecimento. Levar esse conhecimento pra quem é, pra quem tá aprendendo ali na escola, porque é na escola que começa tudo. Na escola que você tem que aprender tudo, desde o início. A ser cidadão, né? Eu vejo muita gente demonizando a escola, muita gente falando que escola agora virou ambiente pras pessoas aprenderem a ser comunistas, né? Como tem um monte de louco falando por aí. Eu acho que a escola tem que ser, ó, vangloriada. Vamos melhorar a forma de educar nossas crianças. Vamos tornar essas crianças cidadãos mais ligados mesmo no que é ser, no que é viver em sociedade. Exatamente, a responsabilidade do que é viver em sociedade pra que esse tipo de coisa não aconteça. Porque se esse motorista tivesse sido bem educado, talvez isso não tivesse acontecido. Com certeza. E duas pessoas aí faleceram. Duas crianças. Cara, é horrível. É uma situação horrorosa. E eu assino embaixo do que a Ana falou. Eu acho que tá... Já deu. Já deu. Esse país, assim, tá realmente perdido. É, tá difícil, né? Cada ano que passa, a gente vê que piora mais. Tinha até uma musiquinha, né, que falava isso. Cada ano que passa, cada vez piora mais. A gente torce força pra essas famílias. E pais, mães, ensinem as crianças também. Porque aqui a gente tá falando de um caso onde houve uma invasão ali na calçada. Mas quantos atropelamentos de crianças que brincam no meio da rua. Aqui, por exemplo, quando a gente vai pra áreas mais periféricas, as pessoas não usam as calçadas. As pessoas andam no meio da rua. E ainda acham ruim quando tem um carro querendo passar. Então, ensinem as suas crianças. Porque se você não ensina, a vida ensina ou... É de duas uma. Ou a vida ensina ou vira estatística. Aí você que escolhe o que você quer pro seu filho ou pra sua filha. É importante. E motoristas. Prudência. É o mínimo. Quando você pega lá a sua CNH, prudência nem consta como requisito. Porque ele é o que rege o fato de você ter esse livre-arbítrio. Então, prudência. Porque poderia ser alguém da sua família. Poderia ser um filho, uma filha sua. Então, é importante seguir as mínimas condutas pra você poder dirigir um veículo. Então, não dirige alcoolizado. Então, bebeu? Vai de aplicativo. Larga o carro lá. Pede um táxi. Não é? Quer encher a cara? Ninguém tá te impedindo. Vai à vontade. Quer ter um coma alcoólico? O problema é seu. Mas não dirige. Não coloque a vida das pessoas em isso. Exatamente. Você tem o direito de se auto-intoxicar, mas você não tem o direito de dirigir bêbado. Vamos acordar, gente. Exatamente. Mas vamos lá, Daniel. Vamos...